Foi uma boa vitória, foi uma estrela da competição, por mais que o momento do Itabaian não seja um momento bom, mas é sempre uma dificuldade, existe qualidade, existe trabalho. A CRB teve dificuldade dentro do jogo, apesar de ter sido melhor durante toda a partida, mas foi um jogo onde a gente teve dificuldade, principalmente no primeiro tempo, na conexão entre os jogadores, na conexão das jogadas, a gente teve muita dificuldade para fluir o jogo no primeiro tempo, mas no segundo tempo o gol, logo no início de bola parada, deixou o jogo mais aberto da maneira como a gente previa e a gente conseguiu construir uma boa vitória. Você tem uma identificação muito grande aqui com a força de pano, pelo lado azul, e agora eu queria que você comentasse um pouco, retornar aqui com as cores vermelhas lá do CRB. Para mim, retornar sempre a Taracaju vai ser um privilégio, uma satisfação, fui muito feliz aqui, foram quase dois anos de conquistas, eu acho que a gente fez um trabalho aqui de evolução muito grande, não só do Confiança, mas como o futebol do Sergipe alcançou gols que talvez não tenha alcançado ainda, e acho que a gente conseguiu deixar um legado de trabalho aqui, por isso que toda vez que a gente volta, é a segunda vez que eu venho jogar aqui no Baquistão, venho com o Guarani, hoje venho com o CRB, e é sempre um prazer, uma satisfação e continuo sempre observando e torcendo para que o Confiança conquiste seus resultados. Daniel, o investimento do CRB com 100% do campeonato anagoando, agora começa o do Nordestão com vitória aqui no Baquistão, é investimento na diretoria realmente para quem pensa em chegar às primeiras colocações desta fase inicial da Copa do Nordeste paulista? Próxima vez é uma dúvida aqui, o nosso objetivo é vencer sempre, acho que estamos conseguindo isso, no início de temporada as coisas ainda estão se encaixando, a gente fez um bom jogo no domingo principalmente no Pásco, hoje já teve um pouco mais de dificuldade, mas assim, normais para o início de trabalho, mas o mais importante é continuar vencendo e continuar 100% com os seus nossos objetivos, é de brilhar, claro, e é uma obrigação o CRB disputar o título do campeonato estadual e procurar tentar vencer, e a mesma coisa dentro da Copa do Nordeste, primeiramente tentar classificar entre os quatro e depois, e passo a passo tentando alcançar os grandes objetivos. Boa noite, Daniel, parabéns pela vitória. A pergunta para o Dr. Polak, queria que você fizesse uma avaliação do jogo primeiro. Então, eu acho que o jogo assim, o jogo se desenhou no primeiro tempo bastante amarrado, eu acho que a nossa equipe não conseguiu fazer o jogo fluir na primeira etapa, teve bastante dificuldade de conexão das jogadas, mesmo assim ainda teve algumas oportunidades que poderia já ter aberto o placar. No segundo tempo, a gente fez algumas cobranças, algumas orientações táticas no intervalo e que voltou já de uma forma diferente, conseguiu o gol logo no início, e isso talvez dê uma tranquilidade maior dentro da partida, onde o jogo desenvolveu com mais... O jogo ficou mais aberto, vamos dizer assim, o CRB encontrou mais espaço, o adversário também se perdendo, foi mais para cima, deixou o campo mais aberto para que a gente encontrasse esse espaço, tivemos algumas outras oportunidades, mas no final foi mais uma vitória que conseguimos, temos muita coisa para trabalhar, muita coisa para evoluir, mas evoluir e trabalhar com vitória é sempre importante. Daniel Paulista, os dois gols do CRB saíram em lanche de tipo de falta, em lanche de bola parada. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esses gols que o CRB marcou nessa estreia na Copa do Nordeste. O primeiro gol, principalmente, foi uma jogada de bola parada, direta, vamos dizer assim, e foi o primeiro gol que nós fizemos na temporada nesse ponto. Então é uma coisa que a gente hoje fica feliz porque isso funcionou, mas a gente sabe que a nossa bola parada ainda é uma bola parada que precisa evoluir, precisa de uma melhor execução, tanto de uma execução direta, ou às vezes até algumas jogadas ensaiadas que a gente não está conseguindo ainda, dentro da partida, colocar em prática, que é uma coisa que a gente gosta e sempre fez. Mas acho que isso tudo faz parte da temporada. Temos que continuar trabalhando, a gente não tem folga, não tem descanso, quarta-feira já tem um outro jogo, onde a gente vai tentar buscar novamente uma vitória e continuar 100% na competição. Obrigada. Daniel, boa noite para você, um grande abraço, parabéns pela vitória. Quer que você falasse um pouquinho das principais virtudes e defeitos também do time e a questão da função tática do Mike, principalmente no primeiro tempo. Olha, eu acho que a equipe no primeiro tempo, como eu disse, teve um pouco de dificuldade em termos de conexão das jogadas, eu acho que não só o Mike, que é um jogador que a gente tem uma característica de não é um atacante rápido de velocidade, tem velocidade, mas não é, por exemplo, como o Léo Pereira, que é um atleta muito mais agudo de velocidade e ataque de espaço. O Mike é um jogador de flutuação, de jogar mais entre as linhas, de dar o suporte também para o próprio Jorginho, para o próprio Anselmo, em determinados momentos, ele trabalhando por dentro, deixando o corredor lateral para o Herida. Em alguns momentos funciona, hoje teve um pouco mais de dificuldade, mas são coisas que a gente tem que continuar trabalhando, tem que continuar insistindo e sempre avaliando, não só o Mike, mas como todos os atletas em termos de rendimento, em termos daquilo que a gente quer de estratégia para cada jogo. Daniel, você já teve aqui do Confiança, você conhece o poder e a força do Itabaiana a nível de Estado, que é um time que não vem bem no Campeonato Estadual, três derrotas seguidas, se reabilitou no meio de semana. O que você esperava em campo do seu adversário, o que você viu em campo do Itabaiana? O Itabaiana a gente sabe da força que tem, talvez por estar jogando hoje aqui em Aracaju, perde um pouco da sua força maior que seria jogar dentro do seu estádio, lá em Itabaiana, é sempre uma dificuldade grande jogar, mas o jogo tem que ser dessa forma, o Itabaiana não tem o que fazer. Eu acho que o trabalho tem que continuar, às vezes as coisas não acontecem, a gente está mais de longe, é difícil prever, mas o Ailton é um treinador que a gente já conhece há um certo tempo, principalmente do interior de São Paulo, sempre fez bom trabalho, não esqueci o ano passado mesmo, fez uma grande recuperação com o Monte Azul dentro da Série A2, é um treinador que tem qualidade. Passagem boa do Paraná, chegando na final de campeonato. Inclusive até aqui no próprio futebol setembro, no próprio Confiança. De campeão no Viva Plante. Já conquistou o título, então assim, torço sinceramente para que ele consiga ajeitar o time e crescer dentro das competições que ele escolhe. Daniel, você falou que o primeiro tempo tem que ficar com conexões, eu concordo. Essas conexões, elas podem vir a ser resolvidas com talvez o GG jogando segundo volante ou com a contratação de um outro volante que tem um pouco mais de qualidade de passe. Quando tem vista que o Romulo, um dos poucos segundos volantes de origem, tem um pouco mais de força, qual a sua visão sobre isso? Não, eu acho que hoje o jogo não fluiu, não em função do segundo volante. Eu acho que o Romulo, além de ter força, ele tem um bom passe, ele é um jogador construtor e assim, eu vejo que hoje nós encontramos dificuldade porque nós talvez não estávamos numa noite muito inspirada e o adversário também, principalmente no primeiro tempo, fez uma marcação muito forte, uma marcação de 30, 40 metros que a Baiana jogou praticamente postada na frente da sua área e isso dificulta para você encontrar espaço para desenvolver. Eu faço muito comparativo da última partida, onde a questão ofensiva ela fluiu com certa naturalidade, facilidade em determinados momentos. Hoje, infelizmente, é outra circunstância, outro adversário, tivemos mais dificuldade, mas estamos aí avaliando todas as situações. É claro que mais um volante é necessário para a equipe na construção do elenco, nós estamos atentos ao mercado para encontrar esse jogador e no momento em que encontramos o jogador aqui, entendemos que seja o jogador ideal. Eu tenho certeza que o clube vai fazer todo o esforço para trazer. Daniel, semana mumesca, tem o CSE primeiro, campeonato alagoano e pleno domingo, carnaval, direção regatina tentou, antecipou, Fortaleza não aceitou. Essa semana também vai ser uma semana decisiva, né? O CSE 2 vai pular carnaval e jogando bola, né? Eu acho que o carnaval, para nós que trabalhamos com futebol, treinador, jogador, até para vocês da imprensa, é complicado, né? Porque sempre tem jogo, dificilmente você passa um feriado desse sem partida e não é só em Alagoas, é em todos os lugares, então é complicado, mas acho que a gente já está acostumado a isso, temos um jogo quarta-feira difícil, Fortaleza no final de semana é uma equipe com poderio que todo mundo já conhece, mas assim, eu acho que o CRB está no caminho certo, estamos crescendo e vamos continuar trabalhando em busca sempre das vitórias. O CRB, 24 jogos com 5 triunfos, com o mesmo time, pensando em Fortaleza, na sequência de temporada, quarta-feira, seria o time mais alternativo? não, 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 não alternativo, é um time onde nós vamos dar mais oportunidade a alguns atletas que talvez não estão tendo as condições para que eles também adquiram o ritmo de jogo e seja importante nesse momento que a gente vai ver, a gente não vai ter mais folgas, vamos dizer assim, no meio de tabela, no meio de semana, e assim, colocar esses atletas também em ritmo de jogo, porque é difícil jogar 10 minutos, jogar 15 minutos, às vezes o time ganhando, empatando, na necessidade de alguma coisa dentro da partida, é sempre muito difícil, então, a gente, dentro do nosso planejamento que a gente já tem previamente definido, esse jogo quanto o CSE deve ser uma equipe diferente da que vem atuando, mas que são atletas que a gente tem muita confiança, atletas que a gente aposta muito e que a gente possa fazer uma boa apresentação também.